Bom dia a todos, tudo bem? Estou muito contente de poder falar com vocês. Agradeço o convite do professor Flores. Então, começamos. Na primeira slide de apresentação, vocês têm o título da fala. Quero compartilhar com vocês algumas ideias do planejamento da cidade latino-americana e particularmente vista do ano 2030, não? Então, quais são os desafios que nós estamos confrontando nas cidades latino-americanas e quais são também algumas das possibilidades para fazer um futuro melhor? Vamos começar reconhecendo que a América Latina é o continente mais urbanizado do mundo. Já vocês já conhecem isso, né? Mas, de 80% da população no continente mora nas cidades. Isso é importante agora no contexto onde alguns pensadores começam a falar sobre a urbanização planetária. Quero dizer que toda a atividade do planeta está sendo-se em função da urbanização. Tudo o que nós temos, como as indústrias da mineria, as indústrias da floresta, a vida rural mesmo, está em função da urbanização. Aqui também o mapa nos presenta várias cidades importantes que temos no continente, muitas das quais estão no Brasil. E para reconhecer também que a maioria da nossa população urbana mora nas costas, muito perto da água. Então, isso tem também uns desafios que estão sendo acentuados à conta da mudança climática. Falaremos disso mais adiante. Já disse que nós queremos passar um dia muito melhor para o 2030. Estamos acompanhados, afortunadamente, das intenções também das Nações Unidas, especialmente da sua agência de U.N. Hábitat. A agência que se ocupa dos assentamentos urbanares. Já vocês vão ser atrasados, os objetivos sustentáveis que aqui temos apresentado. E o número 11 deles é aquele que nos coopera a ser umas cidades mais sustentáveis e umas comunidades mais sustentáveis. Mas também nós temos que reconhecer que para fazer progresso em qualquer dos outros objetivos, nós vamos ter que concentrarmos nos esforços na cidade. Quer dizer, na primeira linha, por exemplo, se nós queremos reduzir a pobreza, reduzir a pobreza, melhorar a saúde, melhorar a educação, então, deveríamos concentrarmos na cidade, que é onde a maioria mora. E também já conhecemos que ainda morando fora da cidade, as economias estão em função da cidade. Então, concentrando na cidade, fazeremos mais efetivos os esforços em todos os outros objetivos de sustentabilidade. Então, com muitos anos de trabalho sobre a cidade latino-americana, já disse que conhecia seu professor há uns 20 anos, quando fazia pesquisas sobre Curitiba, justamente porque minha doutorada foi sobre a curitiba em comparação com a cidade nos Estados Unidos, que também, nesse momento, estava muito reconhecida como um modelo de bom planejamento. Então, desde então, até agora, fazendo muito trabalho, viajando pela região, incluindo o Brasil, e também em outros países latino-americanos, e trabalhando em conjunto com colegas de lá, eu tenho identificado esses 10 desafios, que eu acho que talvez sejam os mais importantes na cidade latino-americana contemporânea. Mas agora, quando eu vejo eles, uma outra vez dou-me conta de que são desafios, um par de um pouco mais geral. que é dizer que todas as cidades do mundo estão enfrentando os desafios de uma maneira ou de outra. Estes desafios têm manifestações particulares dependentes das cidades. Então, se a manifestação latino-americana será diferente do que as manifestações que eles têm na Europa, na Ásia, na América, né? Então, isso é o que vamos reconhecer aqui nesta palestra, um pouco com alguns exemplos de Nativa América, incluindo o Brasil, mas também alguns exemplos da Colômbia e do Chile. Quero dizer que em inglês, estes desafios suck. Qual é essa palavra da Chile, a brasileira que traduzia isso? Que não são legais, mas não tem uma palavra positiva. Então, eu vou explicar com a palavra em inglês que esses desafios suck porque eles são essenes sistêmicos. Quero dizer, não dá para curá-los, para sondentar-los, ficando-se só nos sintomas deles. Por exemplo, se você quer fazer alguma coisa boa em relação à moradia, não é só fazendo mais moradias, mais unidades de vivenda que você vai fazer isso. Tem que entender a moradia como um ponto de entrada para uma urbanização mais completa que também compreende o transporte, a saúde, a recreação, o trabalho, as vagas, tudo isso. Então, é sistêmico. Tudo está combinado com tudo de uma maneira complexa. E às vezes até contraditória. Isso quer dizer sistêmico. Tem só também porque eles são urbanos. Já nós dissemos, temos a maioria de nossas gente morando nas cidades, mas também aqueles que não moram nas cidades estão conectados com as cidades de uma maneira bem direita, bem impactante. Então, nós temos que entender quais são as manifestações de sondes adiós na humanidade para ser efetivos em melhorar as condições. Depois, eles também suck, porque eles são crônicos, ser de crônicos. Eles não vão se ofertar para sempre. Hagamos o que haremos, nós vamos ter que estar confrontando eles o tempo todo. Eles têm uma natureza que volta. Nós reduzimos a pobreza, a pobreza tende a voltar. Nós reduzimos a inequidade e ela tende a voltar. Nós temos que estar acompanhando aqueles processos de redução o tempo todo. Nós nos descuidamos, que elas votam como vengança, se você quiser. Então, são crônicos. E, aqui, eu vou deixar para o final. Está para mostrar. Vocês me lembram, e não lembro eu. Vamos lá, então, com os cinco primeiros desafios. Não vamos ver tempo para os três. Mas, aqui, o primeiro deles é a pobreza e a inequidade. Nós vamos tentar reduzir. Mas, isso, como já expliquei, é um assunto crônico, que vamos estar tentando a vida inteira. Vocês reconhecem, eu acho, esta foto com fotos parecidas que nós apresentamos no nosso curso de urbanização. Ela apresenta esses contrastes chocantes que, às vezes, existem entre o que temos chamado a cidade informal e a cidade informal. e, em verdade, naquela cidade informal, criada pela gente mesma, às vezes, falta muito serviço, às vezes, falta muita infraestrutura e o acesso é difícil. Não se planejaram as ruas, as escadas, tudo o que é preciso para ter acesso aqui. e, às vezes, a água, o saneamento, a mesma fortaleza da estrutura, da moradia, da vivenda mesma, é precária, muitas vezes. mas também pode acontecer na cidade informal. E, agora, estamos vendo que, na cidade, essa que chamamos ainda de informal, temos formalidade no sentido de que, agora, as pessoas têm título da sua propriedade, têm tido programas de solidificação da sua estrutura, têm muitos empregos formais lá dentro e há pessoas da classe média mesma morando lá. E, ao contrário, também vemos que, na cidade formal, está acrescentando-se, às vezes, a pobreza. E há pessoas que, casilhanas, podem sostener aquela vivenda formal que têm nesta área da cidade. Somos processos de gentrificação, por exemplo, que estão dispersando, deslocando muitas pessoas da cidade formal que têm recursos mais escassos daqueles novos residentes que estão vindo morar lá. Então, eu quero expressar essa complexidade e contradição que existe entre a cidade formal e informal e que um dos debates que nós temos na urbanização e este tipo de... esta modalidade de urbanização é como entender as similitudes, mas que as diferenças, ou ainda como as diferenças que têm estas duas cidades. Neste mapa, temos as regiões mais limitativas do mundo para reconhecer que já conhecem que no continente latino-americano é o continente mais extensivo do mundo. na verdade, no sub-Sahara África temos ainda mais inequidades como vocês veem no polo-sul da África, mas esses costos que nós temos para os países latino-americanos não são legais mesmo, né? Empezando pelo Brasil que temos um azul oscuro, escuro. Então, muita coisa que fazer em termos de reduzir a inequidade. Vamos comparar os mapas da pobreza e o mapa da inequidade na América Latina, especialmente para reconhecer que não só temos um indicador de pobreza, um indicador de inequidade por país, mas também existem muitas diferenças dentro do país que temos que reconhecer para discernir tratamentos especiais para essas regiões e se como no Brasil, por exemplo, aqui, neste mapa de pobreza, podemos reconhecer a diferença que existe entre o norte e o sul, mais ainda o nordeste e o sul, que é onde vocês ficam agora, essas diferenças também existem dentro de nossas cidades. Então, reconhecemos, por exemplo, como é diferente a municipalidade de Curitiba com relação às municipalidades periféricas, ainda as mais periféricas dentro da região metropolitana, parece que foram um outro mundo diferente das municipalidades de Curitiba. Parece que a municipalidade de Curitiba expulsa todo aquele que é feito poluente para a periferia. Então, essas diferenças temos que reconhecer a esse nível urbano ou de barro dentro das cidades. Sete de cada dez pessoas morando com pobreza dentro de nossas cidades. Essa pobreza urbana, insisto, é muito diferente que a pobreza rural, porque muitas vezes na pobreza rural você tem uma rede social que ajuda a compartilhar o recurso a sobreviver de uma forma mais digna de que aquele pobre na cidade pode carecer daquela rede. E também dá oportunidade, por exemplo, de cultivar partes da sua dieta daí no canto da sua coragem. então, 40% de nossas famílias moram debaixo do nível da pobreza. A pobreza é um assunto urbano, temos que atacar lá. eu acho que em Latinoamérica os programas mais sucedidos de ataque à pobreza têm sido aqueles que se focalizaram em avançar o capital humano. O capital humano, o índice de capital humano, nós medimos por três variáveis principais, a saúde, o nível de educação e o nível de talento para laborar, para trabalhar. Então, se nós temos geração de emprego e capacitação para que as pessoas possam trabalhar nesses empregos que geram, implementação de reforma agrária, reforma do sono urbano também. O sono é o punto de entrada para o direito à cidade. Se nós não temos acesso ao solo urbano, dificilmente vamos ter acesso à moradia e aí acesso à escola e ao ponto de saúde, etc. Então, o solo, acesso ao solo, não quer dizer tenência necessariamente, mas acesso a acesso urbano é um ponto do direito à cidade. Depois, serviços sociais, particularmente para os mais pobres. Se eles têm acesso à educação e à saúde, principalmente, poderão, pelo seu próprio esforço, conseguir também a educação, a trabalho, a moradia, etc. Melhora a infraestrutura, incluindo não só os prédios com a infraestrutura dura, mas também a infraestrutura móvel, como, por exemplo, o transporte urbano, infraestrutura mais suave, por exemplo, paisagismo também. E acesso a serviços básicos põe aqui em interrogação o assunto do crédito. Se nós temos crédito, podemos comprar uma moradia, podemos comprar um carro, mas também comprar com muita deuda. E isso é uma carga muito pesada, especialmente para aqueles estudantes, que para estudar tem que ter esses préstamos, essas deudas muito trabalhosas depois para pagar. Então, questiona um pouco esse modelo, mas a intenção sempre é com todo esse equipamento de medidas reduzir a inequidade e a pobreza e aumentar a inclusão de diferentes pontos de vista. O segundo fator que quero começar com vocês a ter como um exemplo brasileiro é aquele de governança intersectorial. Aqui vocês já sabem do que estamos falando, os governos interactuam uns com outros em diferentes níveis. Temos o governo federal, os governos principais e aqueles governos principais têm às vezes suas oficinas de moradia, de infraestrutura, de obras públicas, de finanças, de tudo aquilo. Elas têm que se coordenar de maneira horizontal, isso é coordenação ou governança intersectorial e também de maneira vertical o governo local, o governo estadual e o governo federal. Nossos países, os governos estaduais ou regionais são mais muito fracos. Participaram exatamente o governo metropolitano, que às vezes nós temos. e quando temos uma associação que coordina governos locais, mas que não tem poder sobre aqueles governos locais que continuam fazendo o que eles quiserem e não o que conviene mais à região metropolitana. o fortalecimento desse nido metropolitano é fundamental para ter mais efetividade nos desafios que nós estamos confrontando na era atual. Mas quando falamos também de governança, não só falamos de governo, mas também daquela relação que existe entre o governo e a sociedade civil e nós todos. Esse espaço entre a sociedade civil e o governo é precisamente o que nós chamamos governança. E aqui vocês referem o mapa do Brasil e ao sul do Brasil, norte de vocês, estamos dando o Rio de Janeiro, esta costa Fluminense, temos a cidade do Rio de Janeiro, o mapa mais grande, e em La Anja, temos aquela região, a região metropolitana, que conhecemos como o leste Fluminense. Eu acho que já vocês viram visitar o leste Fluminense, porque está na parte esta, como aquele rio tan grande que temos como Petrobras. Então, primeiro vamos reconhecer que existem muitas municipalidades, já vocês sabem que no Brasil há mais de 5.500 municipalidades, então, uma fragmentação muito grande de governos, a duplicação, então, de algumas das funções das estruturas do governo, recursos muito pobres às vezes, e muitas inequidades regionais, até o ponto de que aquele planejamento, o recurso para planejamento que existe na municipalidade do Rio do Rio do Rio não somos mesmos que existe na municipalidade do Rio vizinho. Parecem dois mundos diferentes. E já vocês sabem que as pessoas que falam dos Brasils em plural, porque o país tem muita tranquilidade, parece que o norte foi um outro país diferente do que o sul, mas também às vezes em municipalidades vizinhas temos nós esse tipo de contraço, como aqui no leste Fluminense. Aqui um zoom, uma mirada mais próxima no leste Fluminense, reconhecemos suas 11 municipalidades. Essas municipalidades em termos gerais são muito pobres, muito mais pobres do que o Rio de Janeiro municipalidade. E aqui foi onde a Petrobras disse que vai construir o complexo petroquímico mais grande da política latina. Acho que até o mais grande ou o segundo mais grande do mundo, que era a Copérnico, já vocês conhecem ele. Então, quando a Petrobras anunciou esse complexo, já músicos do nordeste começaram a chegar com gente que achava que talvez teria oportunidade de uma melhor vaga, um melhor emprego ainda se informar com a chegada do Comperge ou, se não eles, seus filhos poderiam talvez estudar e poderiam talvez ser os futuros trabalhadores de Comperge. Mas, o que acontece? Essas municipalidades muito pobres não tinham nem despachos de planejamento, eles não tinham nem como fazer os projetos para dar conta das novas demandas de moradia, de escolas, de clínicas, pontos de saúde e tudo demais, de ruas, etc. Em virtude da nova população que estava migrando das áreas rurais ou outras cidades mais pobres do Brasil. e você sabe que há alguns anos atrás o Brasil tinha dinheiro para fazer projetos, mas você tinha que apresentar projetos para pegar dinheiro, e se você não tinha como apresentar projetos, você não pegava dinheiro. Essa é uma maneira mais de acentuar as inequidades que existiam no país. E assim aconteceu também para o Leste. Mas, essas municipalidades formaram um consórcio desses que eu já falei que existem em alguns casos do Brasil, onde os governos locais ficam juntos para discutir, fazer um frente vis-à-vis as conversas que tinha que ter com o governo do Estado do Rio de Janeiro e o governo federal para tentar dar frente a esses novos desafios de crescimento acelerado, um valor que confrontado. E aqui até dentro dessa mesma região do Leste Fluminense temos muitas identidades. Por exemplo, a municipalidade tem um nível de desenvolvimento humano, Human Development Index, que é o terceiro no Brasil. Tem 5.500 e mais municipalidades que existem lá. Mentre aqui, que é a cidade onde está assentando o complexo com PERS está na mitad mais ou menos do índice em comparação com todas as municipalidades do Brasil e já dá para também que falta muita infraestrutura e muito desenvolvimento humano aqui nesta municipalidade. Também como ponto de comparação reconhecemos que o Niterói, que talvez vocês conheçam, é tão lindo como Rio de Janeiro já foi inclusivo capital. E então ela tem praias bonitas, tem um terço de desenvolvimento de turismo, tem esse museu que desenhou uma imagem que é um arquiteto não só reconhecido no Brasil mas internacionalmente. Mas ao lado está por aí não tem nada de água e saneamento. Então imagina você as condições em que mora as pessoas lá no mesmo sítio onde vai ser inaugurada se vai ser algum momento você sabe que há muito problema agora com isso a compet e aqui uma foto da compet você sabe que esteve fechado o tempo o grande grande dificuldade que tem sido o Brasil desde o ponto político e econômico o caso lava que vocês conhecem melhor do que eu fechou a construção e agora já anunciaram há pouco que iam tentar voltar a terminar naquilo e talvez abra no momento e já veremos que tipo de emprego vai gerar e esses complexos agora empregos muito menos quantidade do que tiveram no passado por conta da tecnologização das operações e esses empregos também demandam um nível de educação e de capacidade técnica que não é aquele que traz o migrante rural que vem aqui desde o nordeste do país em termos gerais então está com a capacidade de desenvolvimento para o pessoal comum vai ter o complexo completo mas será importante em todo caso que o conlete que está a associação de governo continue operando para fazer que as forças limitadas das municipalidades pobres que estão exibindo a demanda de crescimento possam crescer e possam apresentar projetos que ultimamente tragam à região os recursos que necessitam para afrontar aquelas demandas isso é principalmente as possibilidades de governança intersectoria mas a governança é muito mais complexa não é só intersectorial mas também interescalar ao mesmo tempo e essa interescalar não só chega ao governo federal sino o que trascende porque há muitas organizações internacionais internacionais que estão envolvidas no caso da COMPER organização que não é só pública vocês já conhecerão é pública e é privada também e muitos bancos internacionais e também organizações como as Nações Unidas estão implicadas no caso do planejamento e governança do COMPER e do Leste Fluminense em termos mais gerais então é um assunto muito complexo o terceiro desafio que eu quero apresentar em São José é o planejamento territorial e o manejo gestão do crescimento e isso tem muito que vem com a governança o tema de governança que já visitamos mas introducendo o fator do espaço é muito importante conversar sobre os assuntos espaciais e suas implicâncias com os assuntos políticos e aqui vamos viajar para um outro país país vizinho de José a Colômbia ali tem vermelho a Colômbia no mapa e no mapa mais grande temos a municipalidade de Medellín no meio do mapa para reconhecer uma outra vez que aquele nome por reconhecer uma cidade neste caso Medellín refere-se só a municipalidade mais grande e importante e regularmente dessa área de capital metropolitana nossas cidades têm crescido e têm traspasado os limites municipais e o mundo municipal e agora são áreas metropolitanas são cidades e regiões como também no caso do Medellín é o que mais pequeno do que o Rio de Janeiro evidentemente mas Medellín é uma cidade muito mais poderosa e rica e grande do que as municipalidades vizinhas na mesma área metropolitana mas em virtude do reconhecimento de Medellín eles querem ser bons anfitriões ou representantes ou líderes da região metropolitana e querem manejar querem gestionar aquele crescimento urbano que ainda estão confrontando e proteger as áreas naturais e de agricultura que tem ao redor de uma maneira que seja mais equitativa aqui temos uma foto da Medellín é reconhecida com a cidade da eterna primavera porque em qualquer momento que você vai lá este é a paisagem que você vai ver muito verde muitas flores uma coisa muito linda um clima muito agradável e não vale mas se você está com a foto com mais detalhes já você pode perceber que essas colinas das montanhas estão sendo utilizadas ocupadas por mais urbanização a urbanização está crescendo para as colinas de uma maneira que compromete muito esse verde que tem sido o símbolo da cidade da qualidade de sua água e também tem recursos recreativos para a população e ultimadamente tem muita importância também muita agricultura incluindo o café que é um fator muito forte da economia regional então tem muita razão de tentar preservar isso com tempo o crescimento urbano na área que já está urbanizada é por isso que Elisa está falando de um projeto de cinturão verde porque o que está crescendo nas montanhas de Curitiba não é só as cidades formais mas também aquelas que chamamos de formais neste caso são fotos da comunhão da curitiba e vocês já veem como é para reconhecer também em algumas áreas do Brasil que estas comunidades são construídas começaram com preços de um andar e agora tem até cinco ou mais como a mesma estrutura da casa infraestrutura barrial então não dá para seguir crescendo nem de maneira horizontal nem de maneira vertical e estas comunidades estão sendo muito vulneráveis ao assunto do cambio climático a conta de que em Colômbia e em Medellín em particular eles têm uma estação de curitura muito forte que às vezes tem produzido desclaves que fazem muito daño nesta comunidade comunidade então é importante aquele projeto que eles têm do cinturão verde ao redor da maritana de Medellín e também adensamento a intenção de adensamento ao longo do rio Medellín que vocês veem também no meio do mapa para tentar conter esse crescimento urbano dessa maneira mas quando os planejadores do Medellín presentaram o projeto à comunidade eles presentaram esse modelo que chamaram de conceptual de abstract mas a comunidade piloto que vai ser o modelo piloto desse plano de cinturão verde reconheceu imediatamente a topografia de seu território mas aqueles que você vê de verde aqui no mapa conceptual é a comunidade e eles deram conta de que haviam sido desaparecidos os baídos do território sem nenhuma consideração de aonde eles iam a parar e vão ser relocalizados e com quais condições em que perdi períodos de tempo a que costos etc então evidentemente eles começaram a se organizar que existe este plano então não é um plano em si mesmo a ideia do cinturão verde era uma ideia que não correspondia que não tinha pertinência e a maneira em que os plantadores fizeram o desenho sem condesenhar com a comunidade e fazer eles serem parte da concepção da construção da gestão do território eu poderia ter sido muito diferente se a comunidade acompanhada porque a comunidade não estava se mesma existir o conceito de cinturão verde mas se resistendo se ele supunia sua erradicação por sorte na área de Medellín nós temos uma agência de planejamento metropolitano que talvez seja a mais forte a mais consistente que tenhamos em América Latina ela se chama área ela faz planejamento para toda a região metropolitana e as municipalidades prestam alguma atenção e fazem parte das obras que a área recomenda poderia ser melhor se for mandatório como é o caso da agência metropolitana de Portland em Oregon aqui nos Estados Unidos que é um caso único também não é que em todos os Estados Unidos tenham esse tipo de agência mas no caso de Portland essa agência metropolitana tem poder sobre os governos locais que estão mandados a fazer o que metro ou ela se chama dispõe então dá para muita mais equidade e coerência no planejamento regional mas área no Metelin é uma maneira de começar e se nós entendemos que isso está já sucedendo é mais fácil apoiar e perfeccionar aquele modelo a moradia inclusiva é aceitiva e nós conhecemos estes termos falamos aqui de moradia aceitiva e nós temos que pagar que temos recursos para uma técnica no caso dos Estados Unidos é para que se uma pessoa tem que pagar mais ou 30 em seus ingressos em custos de moradia tem uma taxa muito pesada porque então não tem suficiente recurso para tudo demais para não comprometer todos os rubros não pagar mais do 30% da moradia é estimado para moradia aceitiva e moradia inclusiva inclusiva é a capacidade de ter projetos bancos ou cidades mesmas onde as pessoas de todas clases possam morar mas ou menos umas de outras não esses complexos de guetos favelas de gente muito pobre por um lado ou condomínio fechado de gente muito poquita por um lado isso não é por aqui então esta equipe gráfica que produz um banco intra-americano de desenvolvimento dá um retrato muito feio para o continente latino-americano para o mesmo o Brasil dizem que 33% das pessoas moram com qualidades de moradia muito pouco no país mas temos ainda países com situações de moradia muito mais grave do que isso aqui em vermelho oscuro temos Nicaragua em 78% Peru em 72% Bolívia que são países vizinhos no Brasil 75% então há muito que passei ainda em termos desse desafio da moradia decente ou qualidade para a gente e aqui sabemos que a falta de moradia vem a conta de muitos fatores fatores intrínsecos à cidade ou ao bairro ou até à família e fatores mais exógenos do país e da economia mundial e do sistema capitalista no Brasil por exemplo aqui neste mapa vemos muitas famílias que foram intervenidas com os programas tanto municipais como federais de adequação de moradia ou de construção de moradia no Brasil mas ainda quando vemos muitos pontos sabemos que há muitas mais famílias que não têm sido intervenidas e que ficam bem quando sopes muito precárias aqui também reconhecendo que Rio de Janeiro e cidades como São Paulo também têm sido internacionalmente reconhecidas por conta de alguns de seus programas de moradia a combinação que esses programas municipais têm tido também com programas federais como Minha Casa Minha Vida e OPAQ por exemplo e a maneira sinergística que às vezes eles têm participado alguns outros para expandir o benefício desses programas mas não é só uma gota no máximo se quiser para a escala da necessidade que existe então muito mais precisa se fazer e ademais estes programas mesmos precisam também ter muitas reformas algumas muito profundas como no caso de Minha Casa Minha Vida já vocês conhecerão quais são todas as críticas que estão se passando muito muito legal que o Brasil tenha tido a voluntária política e os recursos financieros que têm se abocado a um programa como Minha Casa Minha Vida mas esses poderão ser usados de uma maneira diferente para dar muito mais efetividade expandir os benefícios para mais gente talvez um tema para uma outra palestra ou para uma conversa depois desta uma coisa boa que também pode se incluir muito mais no tema da moradia é as contribuições dos profissionais e dos estudantes que estão se formando como vocês por exemplo aqui em uma competência vemos um dos prêmios para um desenho urbano que dizem que podem ser insertar prédios numa favela numa colina que funcione mesmo os prédios não só para criar muitas mais unidades de vivienda mas também como ruas horizontais e sistemas de transporte vertical que as pessoas podem caminar horizontalmente nos diferentes níveis da favela e depois usar elevadores que deixem elas a área formada da cidade onde estão a maioria trabalhos de oportunidades e recursos você pode discutir os próximos pontos de ideias como estas mas o importante é manter o diálogo perto e tentar provar neste campo onde estão precisando muitas mais soluções e é que no Brasil a carência de vivienda o déficit habitacional o quantitativo é muito grande se fala de umas 8 milhões de unidades que estão sendo faltas especialmente esta falta esta carência se concentra nas áreas urbanas quase todo o Brasil é urbano mas de 80% então 5 milhões de unidades nossas cidades e na municipalidade do Rio de Janeiro só quase meio milhão de unidades estão faltando e isso precisaria que nós construíramos umas 86 mil unidades anualmente por 10 anos só para dar conta da brecha que nós temos presente neste momento mas o mercado formal não construiu todo esse monto de unidades são a gente mesma por meio da autoconstrução que construam a maioria dessas mas então como podemos afolhar construindo seu próprio hábitat e como podemos fazer nossos programas de moradia pública mais efetivos também com essa parceria com a gente mas lamentablemente já sabemos que essa autoridade em Brasil às vezes tem apostado por umas outras por exemplo no caso do Rio de Janeiro é muito evidente que aposta pelos mega eventos a copa de futebol as Olimpíadas e tudo isso não só o custo destas obras que às vezes depois já foram abandonadas ou subutilizadas mas também o custo de oportunidade aquelas escolas aquelas educação pública e saúde pública e da corte público que não foram apoiadas com esses montos financeiros por por assuntos de construir os estádios e as obras das Olimpíadas então são metas somos mega eventos oportunidades ou desafios ou coisas que deveríamos evitar não é que os mega eventos sejam perversos mas o tipo de legado que eles produzem tem que ser muito mais discutido de uma maneira democrática para que o legado seja em verdade ele que ajude a reduzir a pobreza e a inequidade que devem ser os pontos de concentração quando há investimentos desta natureza nas Olimpíadas no Rio de Janeiro por exemplo essa vida foi construída para a gente dos médios de comunicação e os que jogaram as competências se o 30% destas unidades houvesse sido convertidas em moradia inclusiva para as pessoas de baixa renda aquela que ainda não é atingida pelo programa Minha Casa Minha Vida então poderíamos começar a falar de um rio e um Brasil comprometido com um legado dos megaventos que foram muito mais incluyentes isso foi uma possibilidade que não se utilizou apesar do que as construções do Porto Maravilha no Rio de Janeiro deveriam ter feito isso por conta de que foram operações urbanas que legalmente estão mandadas a fazer inclusão de moradia seguida e é que o Rio de Janeiro como muitas outras cidades no mundo estão investidas nesta obsessão de fazer cidades globais ter mais visibilidade mais reconhecimento nacional e mundial e poder aqui atrair muito mais investimento muito mais turistas a conta dessa visibilidade mas isso pode ser possível se você também faz isso a vez que está reduzindo o déficit de moradia promovendo a integração social e espacial e protegendo a cultura e a herança histórica da cidade agora temos perdido na área do Porto Maravilha no Rio de Janeiro aquelas ruas aqueles barrios que são os que dão o carácter particular daquela cidade e que fazem o atrativo turístico uma outra cria de fazer cidade global é o que quero dizer o último fator que eu vou para vocês hoje e muito gostamos também da adaptação mitigação e resiliência aos desastres em termos gerais e aqueles provenientes da mudança climática em particular então vamos definir também adaptação mitigação e resiliência adaptação tanto a mudança climática significa reconhecer que ela existe reconhecer que nós vamos estar confrontando mais fenômenos como o ninho as mudanças o aumento do nível do mar tormentas às vezes furicãos e esses assuntos provenientes da mudança climática então temos que fortalecer nossas cidades para poder confrontar eles quando eles vêm essa é adaptação a mitigação e tentar frenar ao menos a velocidade da mudança climática quer dizer uma mudança uma reforma uma revolução na maneira em que nós mudamos a cidade para reduzir as penicões e depois a resiliência e a capacidade que nós temos como indivíduos mas que a cidade tem para voltar a funcionar de uma maneira parecida ou igual da que tínhamos antes de confrontar um assunto traumático quando nós como pessoas confrontamos uma tragédia nós podemos ter muitos danos pessoais podemos ter depressão podemos ter doença mas ao tempo nós recuperamos isso é exigência as cidades também tem isso ou não tem veja por exemplo o caso do Porto Rico neste momento depois do huracão Maria ainda está numa situação terrível até careça de eletricidade então isso é pouca resiliência voltamos ao março parecido com aquele que começamos a palestra para dizer novamente que nossa população urbana está concentrada nas costas do território continental até nossas cidades mais grandes e aquelas que estão crescendo mais rapidamente que elas grandes que são as cidades de intermédio muitas delas também são cidades de costas e tem uma vulnerabilidade muito grande à mudança climática é por isso que se nós queremos fazer mitigação e adaptação à mudança climática temos que ver como é que nossa cidade pode ser o instrumento para fazer isso de uma maneira mais efetiva e não só estamos falando de mudança climática como também de outros tipos de desastres que vemos por conta de outros fatores por exemplo os desastres telúricos os terremotos que no caso do pacífico está longe do Brasil mas que afeta muitos países na América Latina temos falhas muito grandes que dão vulnerabilidade para o terremoto talvez o país mais que sofra isso é o Chile como vocês já conhecem e o Chile por exemplo teve um terremoto muito grande em 2010 que foi hoje na escala rica e tudo e aqui tem representado isso não só um terremoto sino muitos temblores que aconteceram na região central do país e afetaram muitas cidades intermédias que existem lá como por exemplo a cidade intermédia de Talca 60% das edificações em áreas centrais foram destruídas a conta do terremoto muito muito grande na verdade a comunidade que começou a se organizar para dar conta da emergência primeiro e depois da reconstrução e eles fizeram planos que apresentaram a municipalidade que a municipalidade no primeiro lugar ajudou e depois descartou a conta de que o governo federal e empresas privadas acapararam o processo de esclarechamento para a reconstrução dando de lado com os esforços que as organizações locais tinham produzido e aqui temos por exemplo no mapa superior as áreas onde aconteceram os maiores daños do terremoto como vocês veem estão concentrados no centro da cidade em contraste com o mapa de reconstrução que foi produzido de uma maneira de acima para baixo top down por esta empreiteira de uma companhia privada muito grande no Chile então como você vê esse mapa supuestamente de reconstrução favorece a criação de um novo parque ao longo do rio novos bulevares uma nova estação ferroviária para conexão com a cidade principal a capital Santiago etc etc assunto que se vê seria muito legal ter não tem muito que ver com a reconstrução mesma quando havia centenares milhões de pessoas que estavam sofrendo de carença total de democracia nesse momento um contraste muito grande num artigo que foi recentemente publicado é este aqui de contexto sim quer dizer resistendo aquela ideia que não há alternativa sim there is no alternativa não há alternativa aos processos de reconstrução depois do terremoto de um ponto de vista neoliberal isso é através da privatização da reconstrução e de todos os bens públicos que existiram antes do desastre porque no caso de Tauta eu estou falando eles tinham escolas privadas escolas públicas mercado público estação rodoviária pública e tudo isso tentou se privatizar porque se apresentou como a única alternativa para a reconstrução rápida mas a comunidade organizada logrou para aquilo e apresentar outras alternativas e às vezes tem sucesso naquela outra apresentação que eles fizem e aqui vemos como em muitos casos eles tiveram muitas falas e o apoio de profissionais locais firmas locais que imaginaram um outro possível e lograram algumas dessas coisas que eles imaginaram concluindo então rapidamente quero dizer que nós falamos muito brevemente muito rapidamente e demos alguns exemplos dos primeiros cinco fatores ou desafios importantes que está sofrendo a cidade latino-americana nós também dizemos que aqueles desafios são vocês lembram por que o que era a esses sistêmicos nós temos que dar conta da totalidade e da sua complexidade e suas interrelações entre culturas entre causas para ser efectivos nos programas nos projetos nas políticas que fazemos para dar conta de essa que era a um urbano que esses fatores ten humados outras expresões águas curais mas que também as áreas rurais estão conectadas como urbano e como uma autonomização planetária que tem que ser chamada entender a cidade é uma maneira que nós temos os programas de políticas e projetos muito mais efeitos que era ser crónicos crónicos nós vamos estar trabalhando nesta nossas vidas terceiras e depois as generações culturas ojala que eles heredem umas boas práticas umas boas condições por conta do que nós pagamos mas também eles vão ter que trabalhar suas vidas inteiras nesses assuntos porque eles são crónicos tem uma maneira de voltar e voltar e voltar e aqui vai por cudos cudos parabéns e motivação para todos aqueles de vocês que não escondam destes desafios mas confrontem-nos com interesse com disciplina com coragem para dar conta deles e fazer deste um mundo melhor obrigada